Doutor, com licença, pode sentar, então, o que o senhor tem? Eu acordei meio estranho, entendeu? Um pouco com uma malemolência, uma coisa mais mole, uma coisa mais lady guy, né? Você acordou assim e você sonhou com alguma coisa? Não, eu acordei e eu tinha acabado vivendo um sonho maravilhoso, né? Eu sonhei com... Ai, doutor, é uma coisa hilária. Eu não sei, doutor. Ai, doutor, eu estou com medo, doutor, que seja uma coisa grave. Então, eu vou ter que passar um medicamento para você, que é o medicamento para você tomar, né? Todos os dias que você sentir algo assim, você tomar o Sosotamol. Sosotamol o quê, doutor? Sosotamol, tá? Três vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, e quando você vê alguém pelado, você também tomar. Sosotamol, né? Pronto. Ai, doutor, tô com medo até de sair daqui, viu? Porque aquela... Ai, doutor, eu não posso ouvir uma música de Pablo Vittar, que eu fico louca. Ah, quer dizer, louco. Se você sentir uns sintomas, quando você estiver escutando alguma música desse cara aí que você falou, né? É um cara ou uma cora? Então, se você ver aí o tal do Pablo Vittar, né? Eu aconselho você a escutar mais o Pablo, Pablo da Sofrência. Quando você ver o Pablo Vittar cantando, ouvir, aí você mude, tá? Assista, escute Pablo do Arrocha. Passar também pra você aqui o Pablo do Arrocha. Você pode tomar, depois que você tomar o Sosotamol, três vezes no dia, você escute Pablo do Arrocha, tá? Não mude o Pablo Vittar não, é Pablo do Arrocha. Ai, doutor, dá vontade de soltar, dá vontade de arrasada, porque eu saio pulando, saio correndo. Ai, doutor, não sei não, doutor, mas o Sosotamol acho que não vai adiantar não, porque eu fico passada, fico rasgada, fico tudo, doutor. Sinto muito, querido, mas você está realmente com a doença aguei, né? Essa doença aqui é contagiosa. É o quê, doutor, essa doença aguei? Meu Deus, eu não acredito, doutor, isso é contagioso, né? Então, quer dizer que todo o povo da minha casa está com ela. Bom, eu não vou escutar você, porque você já está dizendo que não pode escutar, então a gente já o escutou. Então, eu sinto muito pra você, queria dizer que você está com aguei, tá? Tem cura, tem cura sim. Só é você tomar o Sosotamol todo dia, três vezes ao dia, tá? E escutar Pablo, sofrência, não Pablo Vittar, Pablo do Arrocha. Tá, querido? Obrigado. E se cuide, tá? Tome direitinho esse medicamento que eu passei aqui pra você. Outra com a doença. A cura gay. Ai, meu Deus, esse medicamento tem cura pra tudo. Por que não cura os corruptos? Por que não dá remédios corruptos? O remédio desse corpo tá tudo bem, né? Mas, meu Deus, tá redoente mesmo. Agora eu vou querer ficar com essa doença mesmo. Aí, meu Deus, eu vou contar a favela com esse vídeo. Eu não quero nem saber. Vou até mudar meu estilo. E eu vou dizer a ninguém que eu tô com aguei. Vou, não, nada. Jamais a favela me espere. Hoje. 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 Obrigado.